Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Caio Nobre E galera, eu tenho mais informações pra poder passar aqui pra vocês Com relação àquele vídeo que nós fizemos recentemente aí Falando da possibilidade, entre muitas aspas aí De haver um Combat Pack 3, 4 e 5 no futuro aí do Mortal Kombat 11 E agora, cara, foi compartilhado com a gente aqui Lá no nosso grupo do Telegram, inclusive, o nosso querido Walter Souza Mandou um link aqui do Redis que eu vou mostrar pra vocês Com mais algumas informações do mesmo cara que passou estas infos Pra gente, desses possíveis Combat Packs aí E algumas coisas que ele passa aqui Rapaz, olha, são bastante interessantes E caso elas se tornem reais, eu acho que vai ser muito bacana a gente ver Essa mudança aqui com relação até mesmo a alguns personagens Que podem vir nesses Combat Packs aí E que muita gente tá querendo Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento aí Mas é sempre bom reforçar, né galera? Deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal E ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site, cameloa.net A nossa plataforma roxa de lives Inclusive, hoje teremos live lá Por volta das 7h30, 8h da noite Com Mortal Kombat E depois um outro joguinho bacanudo aí pra vocês E também os nossos grupos do Telegram e do Discord Principalmente do Telegram, cara Porque foi de lá que veio esse link aqui Que eu vou mostrar pra vocês E que nós estamos fazendo vídeo Inclusive dando crédito pro Walter Souza Que foi ele que deu essa notícia pra gente aí Mas então vamos lá, galera Eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui Pra gente poder começar a abordar O primeiro ponto que nós temos que abordar aqui É o seguinte, pessoal A gente tá aqui com o link do Reddit Que foi enviado pra nós aí Pelo nosso querido Walter Souza Novamente, muito obrigado, brother, pela ajuda E o primeiro ponto aqui Antes de começar a falar sobre Combat Pack 3, 4 e 5 aí Os possíveis, tá? Sempre reforçando que isso é só rumor e especulação Não leve como nada confirmado aí Porque na The Realm e o Warner não falaram nada A respeito disso Mas vamos começar falando Sobre essa primeira pergunta aqui, ó Só ressaltando que isso foi postado lá no Gamefax Como vocês estão vendo aqui E foi postado no Reddit por um outro usuário aí E a primeira coisa que eles mencionam aqui nesse texto, pessoal É com relação a Cyrax e Sector Onde eles falam da dificuldade de acreditar Que esses dois personagens não irão aparecer no Mortal Kombat 11 Sendo que eles são tão requisitados aí Pela comunidade de MK, né? E esse mesmo cara que falou sobre esses Combat Packs aí Que a gente mencionou no vídeo passado Ele diz aqui o seguinte, ó Ele não tem certeza de como é que tá o andamento desse processo aí Daí ele faz uma suposição Coisa de opinião dele mesmo, tá? Ele diz aqui assim, ó Eu acho que Cyrax e Sector serão o Noob, Jade, Baraka, Sindel e Rain do 12 Ele menciona o 12 assim Eu entendo que seja o Mortal Kombat 12 E irão chegar aí provavelmente num roster base do jogo Ou em uma lineup de DLC O Kenshi, ele fala que ele não tem ideia Porque eles mencionam o Kenshi e também o Striker nessa primeira pergunta E o Striker, ele fala que provavelmente é o BLM Eu não entendi muito bem o que é isso aqui Se vocês souberem, coloca aqui embaixo nos comentários, por favor E eu acho que isso é uma coisa que muitos fãs do Kenshi, principalmente Vão ficar muito tristes, cara Porque ele é um personagem realmente muito querido Muito foda E eu gostaria muito de ver ele remodelado no gameplay do Mortal Kombat 11, né? Mas, é como eu disse lá no início, cara É tudo especulação e rumor Não levem isso daqui como ferro e fogo Agora, o próximo ponto aqui, meus amigos É este aqui e também o mais interessante Pra gente poder comentar no vídeo, rapaz Que é com relação aí aos possíveis Combat Pack 3, 4 e 5 Que perguntam pra ele, né? Se ele pode dizer um pouco mais a respeito desses pacotes E dos personagens que virão dentro dele Daí ele fala o seguinte, ó Deathstroke terá o gameplay de espada do Kenshi Olha aí, ó Se isso se confirmar Isso daqui é mais um indício de que o Kenshi realmente pode não aparecer Porque realmente o Deathstroke, ele usa espadas Claro que não vai ser um gameplay igual, idêntico ao do Kenshi Por conta dos poderes que o personagem do Mortal Kombat tem aí O Deathstroke, ele não tem poderes como os do Kenshi, entendeu? De telecinese, essas coisas assim Mas ele menciona aqui que o gameplay do Deathstroke Em termos de uso de espada Vai ser muito similar ao que a gente vê no Kenshi Agora, essa parte que ele menciona aqui A respeito do Smoke É muito bacana, cara Espero muito mesmo que eles façam isso daqui Minha cabeça até ficou fervilhando com relação às possibilidades Caso isso daqui seja verdade Que é o seguinte, ó lá O Smoke pode sumonar uma criatura de fumaça para auxiliá-lo Muito provavelmente deve ser o Enemra Que é aquela entidade lá Que a gente sabe muito bem Que vive dentro do Smoke Que a gente já viu na história do Mortal Kombat X No final do personagem ali Que ele foi vítima de uma espécie de ritual Onde o Enemra entrou dentro do corpo dele e tudo mais E vive ali com o personagem desde então Então vai ser muito legal eles fazerem essa manifestação do Enemra Aparecendo dentro do gameplay, entendeu? Muito bacana mesmo essa ideia Se for verdade E olha só O cara menciona aqui também Que ele vai ser melhorado Mas não será um ciborgue completo Ou seja Parece que ele vai ter partes de robô no seu corpo ali Que trarão aprimoramentos no seu combate Ele vai ficar mais forte Mais esperto Mais rápido e tudo mais Eu acredito, né? E ele ainda faz um complemento Dizendo aqui o seguinte, ó Ele ainda vai parecer um ninja tradicional Só que com uma espécie de Deus Ex Vocês lembram do jogo Deus Ex aí? The Mankind Divided e tudo mais Aquele personagem ali Que ele é humano Mas tem diversas partes robóticas no seu corpo Pra poder complementar membros que ele perdeu Alguma coisa do tipo Então Ele deu esse exemplo aí Porque pode ser dessa forma mais ou menos Que a gente veja o Smoke Caso ele de fato apareça, entendeu? Agora Olha só Esse esquema aqui Que ele fala do Havik, mano Havik tem um buff de ataque Onde ele arranca mais carne do seu rosto A gente sabe muito bem Que o Havik Tem o rosto todo estourado Pelo menos nessa parte da boca aqui E parece que ele vai ter uma habilidade Dentro do gameplay De acordo com o que está sendo falado aqui Que pra ele aumentar o seu poder de ataque Ele pega Ele arranca mais do rosto dele Ele arranca mais carne Isso vai ser muito interessante E ao mesmo tempo É bem grotesco de ver, mano Ainda mais com os gráficos mega realistas Que o Mortal Kombat 11 está tendo hoje em dia E vai ter um boost agora com o Playstation 5 Vai ser muito louco Ver o Havik aparecendo Eu estou muito descioso Para poder ver o personagem também, né? Daí com relação a Sirena Que é uma outra personagem Que muita gente quer ver Ele diz aqui Que virtualmente Virtually Não entendi muito bem Por que ele colocou esse virtualmente aqui Ele não sabe nada Sobre a personagem E ele acha que ela é a última Que será trabalhada No 3 Que eu acho que ele se refere Que é o Kombat Pack 3 No caso, né? Aí ele fala aqui Que em termos de gameplay Ele não sabe absolutamente nada Sobre o 4 e o 5 Acredito que ele esteja falando Dos Kombat Packs, né? Com exceção da Replay Olha só Ele só menciona aqui Que ela supostamente Vai ter uma intro Onde ela mata um Xenomorpho Que no caso É os bichos lá Que aparecem na franquia Alien Que todo mundo está acostumado Ou o Alien Que apareceu no Mortal Kombat X aí, né? Para poder ficar mais claro Para quem não conhece tanto Essa franquia de filmes aí Pô, cara Vai ser muito legal A gente ver uma intro mesmo Onde aparece o Alien ali O Xenomorpho Daí ele morre E chega a Replay, cara Nossa senhora Vai ser louco demais Se isso aqui for verdade, cara E termina falando Que ele sabe quem está vindo Mas não sabe em qual ordem Fora do Kombat Pack 3 Que são esses personagens Que ele acabou de mencionar aqui Um pouco a respeito Dos seus gameplays Na pergunta número 8 aqui Ele não sabe dizer nada A respeito dos Skin Packs E das Arenas Que foram mencionadas Naquele vídeo Que a gente fez aí Na semana passada Daí ele é perguntado Com relação a Quando a gente pode esperar O Kombat Pack 3 Ele fala que ele não sabe Para quando a gente pode Esperar esse Kombat Pack 3 Mas ele acredita Que, ó Ele diz que pode ser Lá para abril Talvez maio Eu particularmente acredito Que não deve levar Tanto tempo assim Daí ele finaliza Essa pergunta aqui Falando que por conta De ele ter uma fonte Lá dentro, né As pessoas acreditam Que ele sabe mais Do que ele diz E ele só reforça Que ele não sabe Então assim, galera São muitas informações aí Bastante interessantes Com relação Apex Futuros do Mortal Kombat Reforçando novamente Viu, pessoal Não levem isso daqui A ferro e fogo Como uma coisa Que realmente vai acontecer Para não elevar As expectativas lá em cima E tudo mais E quando chegar o momento Da revelação oficial Aí pela Netherrealm E pela Warner A gente não acabar Se frustrando Por não ver O que a gente acabou De ler aqui, entendeu? A gente só está trazendo Aqui no canal As possibilidades Do que pode vir aí Ainda no Mortal Kombat 11 Eu acredito que eles Devem estender um pouco Mais a vida do game aí A gente já mencionou Isso em vídeos anteriores Com relação a declarações De boom e tudo mais E eu tenho quase 100% De certeza que pelo menos Um Kombat Pack 3 Ainda vai vir, cara Não tem como, sabe? Para eles poderem complementar O resto dos personagens Que faltam ali E se Deus quiser, mano Essa lista de personagens Que ele falou aqui Do Kombat Pack 3 Pelo menos Se concretize, entendeu? Vai ser muito interessante Ver isso Agora eu quero saber A opinião de cada um De vocês aí Que estão assistindo O que vocês acham De tudo isso daqui, cara? Vocês torcem Para isso daqui ser real? Vocês acham Que isso não vai acontecer? Eu vou adorar Ver a opinião De cada um de vocês aí Não se esqueçam novamente Deixar o seu likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficar por aqui Um beijo, ó Gostou? Seu Deus molhado Do lado esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera!